Oi gente, mais um vídeo aqui no canal e hoje eu dei um pulinho aqui nas rosas do deserto pra escolher uma planta pra minha mãe, mais pra frente eu mostro pra vocês e comecei o vídeo com essa imagem linda que vocês sabem que eu não resisto essa rosa do deserto tá maravilhosa e ela custa 10 mil reais Voltando pra casa, gente, dá uma olhada nisso, olha que coisa mais linda Aqui na rua de casa, aqui no meu bairro todo, tem muito gato Tem um logo ali na frente, olha Olha só, gente, que coisa mais linda esse gato Ah, meu Deus Deixa eu tirar aqui o zoom da câmera Ah, meu Deus Eu sou um gatão, eu sou um gatão lindo Ah, meu Deus Olha isso, gente Olha só, gente, que gatão que ele é Ele é muito perfeito Olha essas patas Ah, meu Deus Que coisa mais linda E tem um alimian Gente, adivinha só, tô voltando em casa Já até parou de chover Pra pegar mais dinheiro Eu achei uma rosa do deserto branca E a minha mãe ama flores brancas E ela também adora rosa do deserto Então eu vou ter que comprar pra ela, né, gente? Não tem jeito 25 reais Uma planta maravilhosa Claro que eu vou levar pra manhinha Tô indo buscar o dinheiro Ai, gente, tomei um banho ali do pé de pitanga Voltei, né, e aproveitei e peguei a sacolinha pra colher as pitangas Mas tomei um banho Agora que parou de chover Eu tô encharcada Olha só, gente Já voltei aqui Não tem jeito Tem que filmar Sempre tem uma coisa diferente Que a gente ainda não viu Olha que linda essa vermelha Ai, eu sou apaixonada por essa loja Olha essa daqui, gente Vou levantar ela aqui um pouquinho Pra vocês verem Olha que flor maravilhosa Cheguei no supermercado, gente Nossa, cheguei aqui pra Una Já fui nas lojas Comprei o presente dos meninos Vou dar uma olhadinha no que que tem aqui Bacana de brinquedo na promoção Mas já comprei o presentinho dos meninos Na verdade eu venho aqui, gente É só por causa disso aqui mesmo Nossa, olha que travessa linda Nossa, olha esse preço, gente R$18,90 Nossa, dá um centro de mesa maravilhoso isso daqui Tô apaixonada Preço muito bom Os pratinhos aqui também são lindos Aqui tem muita coisa pra presente Eu adoro esse supermercado Ai, gente, olha aqui A canequinha dupla Eu não tinha visto ainda com a alça, não Só tinha visto o copinho Que charme, mas olha o precinho E vem só duas Ainda aqui no supermercado Eu encontrei esses castiçais Não vi o preço, gente Também não fui lá na gôndola perguntar E me apaixonei por esses pratos Dá uma olhada nisso Se não é a minha cara E esse então, gente Já quero colocar ele na parede Pra fazer uma composição Aqui no Renna tem uma adega fantástica É o melhor preço que eu já vi De vários vinhos Uma variedade enorme Com preços muito bons A gente sempre encontra uma promoção legal Um vinho diferente pra experimentar Pense aí num xarope gostoso Pra fazer um drink É esse Monim E aqui no Renna tem um preço muito bom Cheguei agora na casa do meu irmão Vou mostrar pra vocês algumas plantas que ele tem Na verdade eu me encanto por essa Jade Todas as vezes que eu venho aqui Já me corrigiram o nome Mas eu gosto de chamá-la de Jade Acho que me acostumei Olha só que coisa mais linda E aqui na casa do Fred Ele tem um pé de chuchu enorme, gente E olha quanto chuchu ele tá produzindo Eu acho uma graça Como eles crescem assim Alinhadinhos E meu irmão cuida muito bem dele Agora dá uma olhada nisso, gente As calopsitas da minha cunhada Elas criaram E olha que gracinha dos filhotinhos Na verdade não é tão bonitinho não Mas eu consigo ver beleza em tudo Então tá valendo Acabamos de chegar aqui na chácara E eu tô impressionada com a cor da grama Como a chuva faz bem, né? Água de chuva é totalmente diferente Da água da torneira E já vem bem filtrada, né? Cheia de nutrientes A grama realmente tá linda A minha sogra foi viajar Nós estamos aqui pra cuidar dos cachorros E amanhã eu vou numa reunião Vou contar melhor pra vocês Não, gente Não cortei o cabelo Só coloquei um coque aqui pra cima Porque eu tô com uma hidratação E começou uma chuvinha fininha aqui em mim, gente Que delícia que tá o clima aqui na chácara Uma amiga minha organizou um dia das crianças Pros filhos das amigas Ela não tem filho Mas ela é uma tia muito querida Por todas as nossas crianças Então ela alugou um pula-pula Vai fazer cachorro quente E cada uma vai contribuir, né? Com alguma coisa E a gente vai levar as crianças pra brincar Se eu não me engano São quatro casais só Então não é aquela aglomeração É mesmo pras crianças brincarem E com certeza o André vai amar, gente Eu fui em Itaúna agora Vocês viram, né? Que eu mostrei o supermercado Mas eu também fui em duas lojas Gravei umas coisas pra vocês verem Que eu vou postar em outro vídeo E comprei o presente de dia das crianças Do meu filho, dos meus sobrinhos Olha a chuva aumentando, gente Que delícia Então agora a gente veio pra cá Estamos só nós três É até ruim, gente Minha sogra faz uma falta Porque parece que faz de tudo Pra agradar a gente, sabe? Então já deu saudade Pro pessoal que tá chegando agora Aqui no canal, gente Tem muito vídeo da chacra Aqui no canal já Inclusive, ó Tem um valente aqui, ó Enchendo o saco Pulando na minha calça Olha aqui, gente Já sujou a minha calça inteira O valente é irmão das minhas Das minhas cachorrinhas O valente é filho de uma cachorrinha Que eu perdi Que é a Nina E aí ele veio aqui pra chacra Pra fazer companhia pro Scooby Esse aqui é meu cantinho favorito Aqui na chacra Gente, eu adoro Essa árvore Ela tem várias plantinhas Penduradas aqui nela Inclusive, eu coloquei Essas plantinhas aqui Pra minha sogra Olha que graça Desse ninho É um ninho É um objeto de decoração mesmo Que a gente compra Mas ele tem um buraquinho Aqui, ó Vocês conseguem ver? Que faz assim Um ninhozinho E a gente pendura na árvore Aqui tem uns cachepôs com orquídea Mas eu adoro essa árvore Olha só como é que ela chega Pertinho da gente E tava sem folha nenhuma É só a primavera chegar As folhas desabrocham Igual as flores Olha como esse buchinho Tá lindo Nossa, ele se recuperou super bem Ele tava com o lado todo queimado E agora tá lindo Daqui uns tempos A gente já pode podar de novo O buchinho é legal Se você quer ele grande Tem que ficar um tempo sem podar E depois fazer o formato E aqui no canal Já tem vários vídeos Aqui da chacra Tem um vídeo por aqui Que se chama 30 ideias rústicas pra decorar Eu mostro quase todas as decorações Que tem aqui na chacra Eu sempre chego aqui E venho direto pro jardim Minha sogra até comenta Lá vai a Bruna pro jardim E é o lugar que eu mais gosto, gente Olha só que grutinha mais fofa tem aqui Antes era um laguinho Mas era bem difícil de cuidar Porque não tem saída de água Nem bombeamento Então a gente resolveu fechar tudo com o jardim E as suculentas estão assim A todo vapor aqui Inclusive já posso levar mais mudas pra minha casa Agora, gente Eu vou lá dentro Porque eu vou fazer uma receitinha de tomate Tomate cereja temperado E nem vou mostrar pra vocês Porque não tem segredo Eu comprei uma bandejinha de tomate cereja Vou adicionar todas as ervas Que a minha sogra tiver aqui Porque eu não trouxe tempero E vou colocar azeite E isso a gente consome no dia seguinte Então é um dos tiragostos que eu vou levar lá pra Ana Então eu já tenho que preparar agora Ó, agora aqui vai... E lá vou eu de novo pro jardim, gente Tô até tropeçando aqui Eu vou escolher umas mudinhas de suculenta aqui Pra levar lá pra casa Eu até podia deixar pra tirar amanhã Mas amanhã vai ser muito corrida A parte da manhã Eu vou quase meio dia Pra casa da Ana Ela marcou às 11 Mas eu vou lá pra meio dia Então vou pegar aqui de uma vez Eu quero fazer lá em casa Um canteiro só com essa espécie aqui, ó Então eu vou olhar Debaixo das plantas Porque olha só Olha lá Dá pra vocês verem Quantas mudinhas tem Então a gente pode tirar a muda Sem nem estragar aqui O desenho do jardim E tem alguém feliz que já ganhou O presente de dia das crianças Você gostou? Uhum Só um E o pula-pula? Olha só que brinquedo legal pra montar Ganhou uma peteca E um carro novo E o pula-pula? Hoje tem pula-pula, não é? Lá na Tiana Ontem à noite eu deixei o tomatinho marinando no tempero E agora, ó É só deixar cozinhar bastante No próprio líquido que a gente deixou E ele vai ficar bem macio Bem assim, ó Quase que desmanchando E a gente ainda leva ele pro forno Pra dar aquele gostinho de assado É muito gostoso, gente Eu acho a bancada aqui da chácara bem funcional Fica tudo que a gente precisa Aqui fica uma cestinha com ovos Espremedor de laranja Mix Torradeira Liquidificador A sanduicheira Esse forninho aqui é show de bola, gente Esquenta assim Tudo bem rapidinho Airfryer Então mesmo quando a minha sogra não tá aqui A gente fica bem à vontade Fica tudo bem à mão Como ela não tá aqui hoje Não vou passar café, gente Vai ser Coca-Cola E pão com queijo Olha só que gracinha As coisas são bem rústicas Olha que fofo esse filtro Eu que ajudei ela a colar as bolinhas Acho essa chaleira aqui uma gracinha Foi uma amiga que deu ela Essa galinha eu acho que também foi a mesma amiga Tudo que eu dou à minha sogra é muito pensado Eu tenho que ter certeza que ela vai gostar E esse balainho aqui Já tem uns 4 anos que eu dei ela E ele continua no mesmo lugar Do jeitinho que eu fiz Coloquei as penas de galinha aqui Essa suculenta eu também dei à minha sogra Ela era pequenininha Na verdade era esse vaso aqui Bem baixinho E olha como que ela já cresceu Então eu gosto de cultivar as coisas aqui na chacra Por isso elas crescem A gente pode fazer mais muda Olha que linda essa aqui tá Olha que maravilha Nem vai precisar colocar no forno, gente Tá prontinho Agora é só esperar esfriar Pra tampar Aqui eu coloquei uma folha de louro Nunca tinha feito com folha de louro Eu vou experimentar Já estava aqui quase desligando Me lembrei de colocar açúcar Eu sempre coloco um pouquinho Então tá aqui, ó, gente Já derreteu Não dá pra vocês verem, ó Aqui na colher ainda tem um pouco Dá uma caramelizada Fica bem gostoso Tem que deixar ela quietinha Assim no cantinho Pra derreter E aí depois a gente mexe tudo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau